O Nova Mutum Esporte Clube fechou a fase de grupos em segundo lugar após vencer o Aparecidense por 1 a 0. Gol do zagueiro Saulo aos 40 minutos do segundo tempo. A gente estava precisando fazer esse gol, a União tinha feito 1 a 0 já, a gente estava sabendo. Graças a Deus, Deus me abençoou ali e a bola acabou sobrando para mim para estar empurrando para dentro do gol. De acordo com o William de Matia, a equipe vem fazendo um ótimo campeonato, mesmo sofrendo algumas reformulações no decorrer da competição. Nós viemos de uma reformulação, então isso aí é fruto do trabalho de todos, dos atletas, de todos aí que se empenharam muito. Hoje jogamos contra o líder do grupo e conseguimos fazer um grande jogo, fruto de todo o grupo aí. Então parabenizar todo o grupo de atletas e todos que nos ajudam nessa engrenagem. A próxima partida do Azulão da Massa será contra o Uberlândia, em busca de uma vaga nas oitavas de final da Série D do Brasileiro. Começa outro campeonato, agora é onde separa os meninos, de gente grande agora. Então é fazer trabalhar esse tempo que estiver aqui e chegar nos mata bem.